Seis pessoas foram presas hoje em Santa Helena, suspeitas de cometer assaltos na cidade. Quem chega agora com essa informação é o repórter Eduardo Marins. É isso, Eduardo vai aparecer aí agora. Eduardo, com você, boa tarde de novo. Oi, Tiago, boa tarde de novo pra você, pra todo mundo. Segundo informações da Polícia Civil, esse grupo aí é suspeito de assaltar pelo menos três casas de alto padrão nos últimos meses lá em Santa Helena, né? O que que era o foco dos criminosos? Dinheiro, carros de luxo, joias e também eletrônicos aí dessas residências. Eles agiam com extrema violência aí com os moradores dessas casas. Nesta operação de hoje, num balanço pro pessoal que tá nos assistindo, seis pessoas foram presas, todos homens, e dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Foram recolhidos dezenas de materiais entre drogas, armas, munições e também celulares, né? Agora, o que chama a atenção da Polícia Civil é o seguinte, que um desses envolvidos é um homem que é um técnico de segurança que também é responsável por instalar aí portões eletrônicos. E ele, né, seria o suspeito de ajudar esse grupo codificando os controles automáticos aí dos portões, o que facilitava o acesso e a entrada dos criminosos dentro dessas residências, né? A gente conversou com o delegado Danilo Proto, que deu mais detalhes sobre todo esse esquema. Vamos acompanhar. E, obviamente, a gente vai apurar essa questão da utilização da camisa da instituição, né? Bem como diversos controles que nós encontramos na residência desse indivíduo, que era técnico de segurança, se ele utilizava esses controles pra praticar, inclusive, outros crimes, né? E a Polícia Civil vai intensificar agora, especificamente nesse indivíduo, pra gente ver o porquê que ele tinha tanto controle lá na residência dele. Pois é, as investigações continuam, né? Que nessa casa desse homem aí técnico de segurança, os policiais encontraram dezenas de controles aí de portões automáticos, né? Portões eletrônicos e também duas camisetas com o logo da Polícia Civil. Então, a Polícia Civil quer descobrir agora por que que ele usava todo esse material. Pro pessoal de casa entender também, essa investigação já tá há mais ou menos uns dois meses. E, em semanas atrás, três pessoas foram presas. Então, somando com as seis pessoas de hoje, nove pessoas presas, todos homens suspeitos de fazerem parte aí desse grupo, né? Que assaltava casas de luxo lá em Santa Helena. Todos eles estão presos, foram ouvidos agora pela manhã e encaminhados pra casa de prisão provisória de Santa Helena. Eles devem responder por roubo, tráfico de drogas e associação criminosa. Se condenados aí pela justiça, eles podem pegar até 30 anos de prisão. Viu, Tiago? Eu volto com você. Obrigado por sua participação, Eduardo Marins, falando com a gente ao vivo de Rio Vítico. Parece que o tempo tá fechando por lá, né? Valeu, Edu! Até mais!